Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Vamos dar continuidade ao nosso tema comportamento financeiro. Desta vez vamos falar de algo que, infelizmente, é bastante comum. Está até de uma forma cultural, vamos chamar assim, que é a questão da rejeição ao dinheiro. Exatamente. Pensa um pouquinho. A gente tem aí, na teoria, vamos falar, nos nossos ideais, eu quero ter dinheiro, Cintia, eu quero me tornar, a gente vê bastante, milionário, eu quero sim ter dinheiro. Só que se a gente for parar para pensar, se a gente for observar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, ele está nos levando a ter mais dinheiro ou a não ter mais dinheiro? O que eu quero com esse ter mais dinheiro? É ter ele e multiplicar ou gastar? Olha que interessante a gente pensar sobre isso. Então, essa rejeição ao dinheiro é como se eu tivesse ali uma alergia. O dinheiro até chega, o dinheiro até chega, eu até olho, né? Diferente da negação, eu observo, só que da mesma forma que ele entra, ele vai embora. Ele não fica. É como se eu tivesse inconscientemente, isso não é consciente, uma culpa por ter dinheiro. Olha que interessante da gente pensar. E aí a gente pode até trazer aqui alguns exemplos. Muitas das vezes, aquelas pessoas que ganham prêmios nas loterias, né? Ganham heranças, né? Um valor ali que ela não estava esperando e acaba fazendo com que esse dinheiro rapidamente, né? Desapareça, vai embora e ela volte para o mesmo patamar ou para a situação que ela estava. A gente pode também associar, Cíntia, não precisa ser algo lá distante, né? No nosso dia a dia, do nada eu resolvo fazer um gasto inesperado, de forma repentina. Não estava no meu planejamento, não estava no meu orçamento, eu nem estava pensando em fazer. E aconteceu, fui ali no shopping, do nada o cartão aceitou. Percebe? Sabe quando a gente gasta assim, sem pensar? Que a gente vai depois, chega em casa e fala, nossa, e agora? Como que eu vou pagar essas contas? Então o dinheiro eu até comecei a guardar, separar, mas surgiu qualquer outra coisa que faça com que eu não fique com aquele dinheiro. É como se eu entrasse no que a gente chama, né? De zona do conforto, né? Eu estou ali no equilíbrio. E sair desse equilíbrio é sair da zona de conforto. Ou seja, eu ter mais dinheiro é sair da zona de conforto. Ou eu deixar de ter, né? Esse meu patamar de equilíbrio é sair da zona de conforto. Então muitas das vezes esse comportamento pode nos impedir de adquirir mais riquezas, de adquirir mais possibilidades de realizações, porque eu acabo me conformando com o estado que eu estou ali, com a forma que eu acabei, né? De forma inconsciente, vivenciando. Então o primeiro ponto aqui é ter consciência se eu tenho esse tipo de comportamento. Gastos inesperados, valores que eu recebo, que eu não estou esperando e eu também gasto imediatamente. Não precisa ser só lá os prêmios milionários, mas um décimo terceiro, um bônus, uma comissão que eu receba. Como que eu lido com esse dinheiro? Eu já gasto até antes de receber? Olha para que a gente possa ali pensar sobre esse olhar, essa rejeição. Então fica o meu convite para que a gente comece a observar em que estágio eu estou. Estou olhando, né? Que existe um benefício. Tudo que a gente vivencia, todos os nossos comportamentos, tem um benefício que a gente chama de mecanismo de defesa. É algo que está, de alguma forma, nos protegendo. Só que isso está fazendo bem para aqueles meus ideais, para os meus sonhos, para os meus desejos? Ou eu estou tendo que adiar essas realizações por conta deste comportamento? Então faça esta identificação caso você veja destes exemplos algo ali no seu dia a dia e já comece a transformar esse comportamento para que você não rejeite o dinheiro que chegue na sua vida. Porque ele chega, ele vai estar com você, só que eu vou ter que ter a responsabilidade de saber administrar todo o recurso que chega à minha mão. Perfeito? Vamos evitar esta alergia. Deixa aqui os comentários se você se identificou com este comportamento e o que você já está fazendo para modificar. Curta, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos também. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!